Boa tarde! O seu giro da semana já está no ar. Veja alguns destaques desta edição. Aumenta o número de afastamentos do trabalho por causa da síndrome de burnout. CAPS-AD promove a ação de conscientização contra o tabagismo no centro de abastecimento. O Hospital da Mulher celebra 22 anos de implementação de método que salva vidas de bebês prematuros. O Festival Literário de Feira de Santana homenageia mulheres e destaca o protagonismo feminino. Literatura de cordel tem espaço garantido e praça dedicada exclusivamente aos cordelistas. E ainda, a criançada curte programação especial e se apresenta no evento. Isso e muito mais agora, no seu giro da semana. O cansaço constante pode ser um sinal de que o corpo está pedindo ajuda. Segundo dados do INSS, mais de 400 pessoas precisaram se afastar do trabalho em 2023 por causa da síndrome de burnout. Especialistas alertam que é fundamental prestar atenção nos sinais e procurar ajuda cedo. Há cerca de dois anos, Igor descobriu sintomas de burnout. O rapaz teve dificuldades para realizar tarefas simples do seu dia a dia. A exaustão mental, que é um dos ciclos da parte do burnout, exaustão física, mental, um estresse psicológico que se gerava em cima de toda aquela tensão do trabalho, onde me impossibilitava de eu realizar outras atividades. Então, só desse desgaste mental já culminava em várias outras coisas. Uma é a falta de energia, disposição. Vem a questão, muitas pessoas também observam aumento sobrepeso, aumento ou perda de peso, apetite, essas outras coisinhas que você vai observando que não eram comuns, mas quando você está do lado de fora, você consegue observar melhor. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em 2023, essa síndrome afastou 421 pessoas de seus ambientes de trabalho. O burnout, ele é só associado ao trabalho. É um adoecimento ligado, às vezes, a questões, a assédios morais, a um cansaço exacerbado por repetição de comportamento, de atitudes dentro de trabalho, de rotinas dentro de trabalho. E esse tipo de ação, esse tipo de diagnóstico, ele dá afastamento laboral. A síndrome pode ser comum entre quem trabalha sob pressão. Por isso, nem todos os casos de burnout são identificados. Dores de cabeça, por vezes, uma sonolência extrema, um cansaço físico absurdo. Algumas dores no corpo, como você está com estresse, você joga muito, muitos hormônios ou neurotransmissores, que vai ocasionar você ter uma firmeza no corpo, às vezes, uma dor muscular, exatamente por conta do trabalho. Não é uma preguiça, e deixar muito claro. A pessoa está preguiçosa, não. Ela não consegue, ela quer trabalhar. Hoje, já em outro ambiente de trabalho, Igor reconhece e reforça a importância do acompanhamento médico ao primeiro sinal de que algo está errado. Nunca achar que é um simples cansaço, não achar que é um simples falta de disposição. Então, procurar mesmo descobrir o que é aquilo e não negligenciar os sinais e sintomas que seu corpo vem dando para você. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, foi lembrado com uma ação aqui em Feira de Santana. A campanha Troque uma Flor por um Cigarro, organizada pelo CAPES-AD, mobilizou a população no centro de abastecimento. Além de incentivar uma vida sem tabaco, a ação apresentou os serviços oferecidos pelo CAPES para quem precisa de ajuda com o vício. A troca de um cigarro por uma flor. Esse é um gesto que pode transformar vidas. Seu Geraldo fuma há mais de 30 anos e resolveu participar da ação. O que eu achei que eu devo trocar era para deixar de fumar. Não é verdade? A iniciativa partiu dos membros do CAPES-AD, Centro de Atenção Psicossocial, que cuida de usuários de álcool e outras drogas. Equipes circularam pela Praça do Tropeiro. A ideia é alertar a população sobre os riscos que o cigarro pode causar. Essa ação já ocorre há muito tempo, em quando a gente troca e traz para esse sujeito que está no uso do cigarro, os malefícios que esse uso faz. E aí, numa possibilidade de fazer essa troca, a gente fala com esse sujeito no processo de florescimento e de renascimento, no cuidado a esse uso abusivo. Então, quando ele para de usar o cigarro, ou ele pelo menos diminui esse uso, a gente mostra que sim, pode haver uma mudança nesse estado físico de vida e também numa mudança de estilo de vida. O Dia Nacional de Combate ao Fumo é no dia 29 de agosto, mas a conscientização acontece todos os dias. Quem precisar de ajuda e orientação também para tratar a dependência pode se dirigir ao CAPES-AD. Funciona de segunda a sexta-feira. Ele precisa ser de Feira de Santana, no território de Feira de Santana. Esse atendimento, que é o acolhimento inicial, ele é realizado na unidade por um profissional de nível superior, tanto com a demanda encaminhada ou com uma demanda espontânea desse sujeito. Uma coletiva de imprensa foi realizada na Prefeitura de Feira de Santana para apresentar o balanço do primeiro mês de funcionamento do aplicativo Feira Conectada. Também foi anunciada a ampliação do serviço com novas funcionalidades. Acompanhe. O aplicativo Feira Conectada nasceu do objetivo de aproximar o cidadão dos serviços públicos. A plataforma, que já está em funcionamento há um mês, registrou cerca de 2.800 usuários cadastrados. Até o dia 29 de agosto, a ferramenta registrou mais de 1.140 pedidos. Neste canal de comunicação, moradores podem solicitar atendimentos, além de enviar sugestões e reclamações. Iniciamos com 24 serviços. Hoje nós temos 180 serviços cadastrados no aplicativo. Então a pessoa pode ir lá, entra no aplicativo, quer usar um serviço, por exemplo, solicitação do cartão SUS. Ela entra, faz a solicitação do cartão SUS. A pessoa responsável por aquele setor vai receber essa solicitação, analisar, fazer o cartão SUS dela e enviar. Então a pessoa recebe aí em 24 horas o cartão SUS. Além disso, a gente incluiu agora marcação de consultas, marcação de exames, justamente para facilitar esse trâmite. Então a pessoa não precisa ir mais numa unidade de saúde para poder marcar uma consulta ou marcar um exame. Nós temos intervenções, seja na zona urbana, na zona rural, cascalhamento de estradas. Nós temos questões referentes à tapa-buraco, limpeza de drenagem, recuperação de drenagem. Então nossas equipes estão empenhadas em fazer essas avaliações e solicitações, associadas às programações que nós já temos. Para ter o feira conectado, na palma da mão, é bem simples. Basta digitar o nome da ferramenta em sua loja de aplicativos, cadastrar login e senha e começar a explorar. A prefeitura pretende ampliar os serviços por meio do aplicativo. É preciso que ele funcione cada vez mais, avance cada vez mais para a credibilidade dele ser exatamente o que nos garanta. O olho da prefeitura não está apenas aqui. O olho da prefeitura está no cidadão que, nesse momento, pede o que ela vê e o que eu não consigo enxergar. Tem muita gente participando da administração. Não da prefeitura, não é da administração pública, não. Está administrando da casa dele, do parque na frente da casa dele. Está fazendo o que todo cidadão quer fazer, tomar conta do que é seu. O Hospital da Mulher, em Feira de Santana, celebrou 22 anos de implementação do método Canguru. Um evento especial com atividades educativas destacou a importância desse modelo de assistência neonatal fundamental para salvar vidas de bebês prematuros e de baixo peso. Saini teve Ariel com 28 semanas. Após o nascimento, o bebê precisou ir para a UTI. O método Canguru ajudou no processo de aproximação entre mãe e filho. É um elo muito grande, né? Já desde o nascimento, mas o método Canguru é quando a gente sente realmente, né? Pele a pele, é muito importante. O tempo todo a gente fica junto, mas quando coloca, né? A gente fica no método mesmo, é surreal a sensação. Além da assistência oferecida ao bebê durante a gravidez de risco, o método Canguru também se estende até a alta dos pequenos. Aqui em Feira de Santana, essa tática completou 22 anos de implementação. A Audacin foi uma das enfermeiras que participaram do processo. Passamos pela transição desse berçário de alto risco se transformar no UTI neonatal, que é a primeira etapa do Canguru, até a gente montar a segunda etapa do Canguru, que é a unidade onde a mãe, o bebê já está de alta da UTI neonatal, e ele fica pele a pele com sua mãe na bolsa Canguru, pelo tempo que ambos acharem que é prazeroso. E esse contato pele a pele favorece o vínculo e aumenta mais rápido o ganho de peso desse recém-nascido e favorece a alta precoce. Para celebrar o resultado positivo, o Hospital da Mulher realiza uma palestra com o médico neonatologista Sérgio Marba. Hoje está bem comprovado na literatura científica que o bebê que faz o método Canguru, ele tem um melhor desenvolvimento neurológico, ele tem uma mortalidade menor, um aleitamento materno maior, menor risco de sepsis, maior ganho de peso, e para a mãe uma satisfação muito grande também ter ela ficar com a criança e fazer a vinculação com o seu recém-nascido. Em Feira de Santana, o CAPES Infantil oferece atendimento gratuito para crianças e adolescentes. Cuidar da saúde mental desses jovens é essencial para o desenvolvimento saudável e a instituição garante o suporte necessário. A filha de Marinês, que prefere não aparecer, foi diagnosticada com depressão e transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, um transtorno psiquiátrico de ansiedade. Ela conta que recebeu a confirmação quando a menina tinha 14 anos. Ela se isolava muito, não tinha amizade, conversava pouco, né? E chamava a atenção, que ela não gostava de beijo e abraço. Mesmo em tratamento, Marinês conta ainda que a filha tentou tirar a própria vida três vezes. Primeiro foi em 2020. Depois, em 2020, com oito meses pela segunda vez, e veio em 2021 para a terceira vez. Foi quando ela chegou até a sala vermelha. E eu creio Deus, né? E veio uma psicóloga muito boa lá dentro da unidade e conversou com ela. A jovem continua sendo acompanhada pela equipe de profissionais de uma das unidades do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES. Cada paciente vai ser avaliado de acordo ao seu transtorno, de acordo à gravidade do seu transtorno. E aí, consequentemente, a gente insere esse paciente numa oficina terapêutica, no grupo terapêutico, fora as consultas, tratamento medicamentoso, a depender também de cada caso. De acordo com o relatório, situação mundial da infância 2021, estima-se que aqui no Brasil, um em cada seis adolescentes entre 10 e 19 anos vivam com algum tipo de transtorno mental. Mas de extrema importância, esse paciente, ele vir para o CAPES quando é identificado alguma alteração no comportamento desse paciente, não só para menores, como para adultos também. No caso do menor, é importante porque ele está na fase principal da vida dele, que é o desenvolvimento. Agora você acompanha outras notícias que também foram destaque. Foi inaugurada em Feira de Santana mais uma unidade do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o CMDI 2, Localizado no bairro Baraúnas, o centro é especializado em exames de imagem, como raio-x, endoscopia, mamografia, eletrocardiograma e consultas especializadas. A nova unidade pretende atender até 250 pacientes por dia. O CMDI 1, na Avenida Maria Quitéria, será transformado em um centro especializado de saúde do homem. Foi reinaugurada a Escola Municipal Maria Ester Falcão de Freitas, no distrito de Humildes. Com investimento de quase meio milhão de reais, a unidade agora tem capacidade para 150 estudantes, 60 a mais do que antes. A reforma incluiu o sistema de reaproveitamento de águas pluviais, área para parque infantil, revisão geral da estrutura e muito mais. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir. Festival Literário de Feira de Santana celebra o protagonismo feminino, homenagens às mulheres. Literatura de Cordel ganha destaque com praça dedicada exclusivamente aos cordelistas. E mais, crianças aproveitam a programação especial e fazem apresentações durante o evento. O Giro da Semana volta já já. A sustentabilidade chegou também à moda. Aqui em Feira de Santana, o projeto Moda Circular realizou o primeiro desfile do segmento na cidade. Um desfile só com peças sustentáveis. Esse é o projeto Moda Que Move, que foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo. As idealizadoras do projeto são Alana e Samile, que contaram como surgiu a ideia. A ideia era completamente diferente. Íamos promover, sim, um evento de moda sustentável, mas não seria um desfile. Até que tivemos a ideia de promover o primeiro desfile de moda sustentável de Feira de Santana. E aí foi assim que surgiu, na necessidade mesmo, já que é muito difícil ter desfile ainda mais voltado para essa área. De pertinho, nossa equipe veio até o ateliê para saber como são produzidas as peças, que são conhecidas como moda circular. A moda circular tem como intuito prolongar a vida útil de uma peça. Então, não só marcas de slow fashion, como brechós, customizações, tudo isso está envolto na moda circular. A moda circular é assim. Observe essa peça de jeans. A roupa, que está em bom estado de conservação, não será descartada ao fim do seu ciclo de vida. Ela será reintroduzida na cadeia de produção e servirá de matéria-prima para a produção de uma nova peça, única e criativa. A maioria das roupas vieram de bazares mesmo. Bazares geralmente de centro de abastecimento, bazares de igreja. Algumas foram de feira pela questão dos tecidos de descarte. Então, foram em feiras, porque os tecidos iriam ser descartados. E esses lojistas repassaram, assim, por valores bem menores. No final, mesmo com algumas dificuldades, tudo aconteceu como planejado. As peças serão vendidas e o valor arrecadado será destinado a uma instituição que cuida de pessoas com câncer. O Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, Flifes, abriu as portas com uma celebração ao protagonismo feminino. Livros, cordel e muito samba de roda tomaram conta do primeiro dia do evento. Todo baiano é feirante. Quem compra e o que são? descrever cordel ciente com carinho e estimação e contar a todo o vivente, mas peço a sua atenção. Ao som dos versos do cordel, foi aberto o evento que é considerado um dos maiores festivais de literatura da Bahia. Por aqui, vários estandes com obras de diversos autores. Tem livros para todos os gostos e idades. Trabalhei inicialmente com o público infantil, que foi por onde a gente começou, né? Então, a gente tem livros a partir dos seis meses. E aí, a gente também inovou trazendo adultos esse ano. Gustavo participa da Flifes há quase dez anos, mas para ele é como se fosse a primeira vez. A expectativa, sobretudo, é de divulgar o trabalho da gente, né? Prospectar os livros que publicamos, aumentar o nosso network e fazer o contato com o público e com os escritores que transitam pelo evento, que é seguramente um dos mais importantes eventos de literatura do Nordeste, né? Aqui nesse outro estande, organizado pela Secretaria de Educação de Feira de Santana, os estudantes poderão expor trabalhos feitos por eles. Fomos convidados para participar aqui do estande da Seduc com a exposição dos trabalhos de nossos alunos. São produções textuais, autorais, que eles fazem isso cotidianamente na nossa escola. Então, trouxemos alguns desses trabalhos para que o público possa apreciar e conhecer as nossas preciosidades, nossos futuros escritores. A inclusão também faz parte da FLIFES. Estas obras são feitas pelos irmãos Luciano e Orlete. Eles são membros do Centro de Apoio Pedagógico Especializado de Feira de Santana. Nós, como escola de inclusão, que trabalhamos com dificuldades de aprendizagem, temos Orlete aqui, que é autista, Luciano, que é TDAH. Mas, independente das condições que o aluno tem, é possível os alunos produzirem telas. Este ano, a gente trabalhou com o tema Feira de Santana. Então, já viram todos os temas relacionados à Feira de Santana. E tem a questão da capacidade de cada um. Mas a abertura oficial do festival aconteceu mesmo durante a noite. Narrativas femininas, histórias para resistir, é o tema oficial deste ano. E por aqui, a programação seguirá até o dia 1º de setembro, com muita cultura e arte. Na voz do cantor Tito Pereira, e ao som do hino de Feira, está decretada a abertura da 17ª edição da Flifes. Mais adiante, quem agitou a noite com muito samba foi o grupo Quixabeira da Matinha. Dona Chica do Pandeiro foi homenageada emprestando o seu nome ao palco principal. É com muita alegria que eu sinto que o palco está levando o meu nome para uma homenagem para mim, porque estou me fazendo essa homenagem com eu viva. Está encantando todo mundo que está aqui ao redor e só animando mesmo a noite. Hoje estou começando já a garimpar algumas coisinhas, alguns livros, principalmente religião de matriz africana, muitas coisas boas. Vem a gente que traga umas crianças, que é importante esse momento aqui em Pele de Santana. Nossa cidade merece esse tipo de evento maravilhoso. No coração da 17ª edição do Festival Literário, a Praça do Cordel é um espaço dedicado exclusivamente aos cordelistas, preservando e celebrando essa rica forma de literatura popular. Bora conferir? Algo quase cenográfico e o corretor ortográfico aumentando a confusão. Autora de mais de 90 cordéis, Isabel veio de Aracaju. A paixão pela literatura começou quando ela ainda era criança. Meu pai era pernambucano, era cordelista e repentista. A minha mãe também escreve cordel. Então, essa vivência, desde sempre, na minha história, na minha trajetória, me motivou muito, porque eu sempre achei muito bonita a forma de se expressar poeticamente, além de bonita, muito inteligente. Então, era algo que sempre me chamou a atenção. Por aqui, cordelistas de várias partes do país marcam presença. Graziella veio de São Paulo para participar do festival pela primeira vez. Eu falo que eu ouvi o chamado do cordel. E uma vez que você ouve o chamado do cordel, você não sai dele nunca mais. Então, é uma coisa pela qual eu sou muito apaixonada. Na pandemia, formamos um coletivo de mulheres cordelistas, o Teodoras do Cordel. Aí que eu me tornei, de fato, cordelista. Comecei a escrever de forma coletiva e também de forma individual. A Praça do Cordel da Feira do Livro foi criada em 2009, com o objetivo de valorizar essa rica tradição literária. Todos os anos, um cordelista é homenageado. E desta vez, a honra vai para a Mestra Lainha. Eu tenho, atualmente, mil e um livros de literatura de cordel escritos. Eu comecei com sete anos de idade. São histórias de vida que eu conto de mulheres empoderadas. E eu entendo que mulheres empoderadas empoderam outras. Eu achei que era bastante cultura e também gostei das obras dela. Ela veio falar sobre as mulheres. Achei bem interessante porque até hoje não vi muitas coisas falando sobre as mulheres. No que depender dessa galerinha, o local será bastante explorado. Quando uma mulher escreve, assina o nome na lista de quem paga um alto preço pelo seu ponto de vista. Nesta sociedade falha, cada verso uma batalha e cada passo uma conquista. O evento também tem espaço para a criançada. Com uma programação especial, os pequenos têm a chance de apreciar a literatura e participar de apresentações. O Festival Literário, também chamado de Feira do Livro, traz um espaço dedicado somente às crianças. Por aqui, os estudantes apresentam peças de teatro, corais e assistem à contação de histórias. Todos fazem parte de um projeto idealizado pela escola desde o começo do ano. Nós trabalhamos na nossa escola Cândido Vitoriano de Serqueira sobre a identidade campesina, a potência que o campo tem e a importância do campo para a nossa cidade, para a nossa comunidade. E pensando como isso é possível dentro da escola e trazendo esse espaço de cultura para dentro da escola, a gente vem incentivando os alunos a trabalharem constantemente com essa temática. Então, a gente trabalha com esse projeto já desde o início do ano. Então, várias apresentações culturais, trouxemos de fora o grupo Cavaquinhos de Ouro, o coral da UFRB, para poder prestigiar os alunos e mostrar como a cultura é importante. Eu me preparei cantando tudo certo, ensaiando com a professora na sala de aula, ensaiando em casa. Afinada? Mais ou menos. Aí a diretora falou com todos que a gente ia vir nesse projeto lindo, no projeto de ler e poder aprender muito mais o tanto que é bom esse projeto, a primeira vez, a primeira experiência. Neste outro espaço, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, os alunos expõem diversos trabalhos feitos em sala de aula. São produções textuais, autorais, que eles fazem isso cotidianamente na nossa escola. Então, trouxemos alguns desses trabalhos para que o público possa apreciar e conhecer as nossas preciosidades. No que depender dessa galerinha, o local será bastante explorado. Foi você mesma que comprou o seu livro? Foi. Aí você está gostando da Flifinha? Sim. Qual é o livro que você está levando? Qual é o nome dele? Unicórnios e seus amigos mágicos. Na Flifinha, a gente cria uma programação específica com bastante contação de história, com atividades com pintura, pinturas de imagens, pinturas de rosto, mas também de encontro com os escritores. São vários contadores de histórias de várias partes, não só de Feira de Santana, mas de outras cidades que vêm e ocupam o espaço da Flifinha para entreter, para envolver e para encantar essas crianças. O nosso Giro da Semana fica por aqui. Uma excelente tarde para você. e aí Legenda Adriana Zanotto